Queres falar de amor, já estás a confundir Há respostas que tu não vais querer ouvir Pensa muito bem antes mesmo de agir Sejamos sinceros, estamos bem assim Só que já queres controlar o meu telefone Ver conversas e saber nós De pessoas que falam comigo Honestamente eu nem quero isso É complicado, baby Saber que não dá, mas nos envolvemos De uma forma que eu não sei descrever Me sentes tão perto e às vezes tão longe Mesmo assim não paras de querer Tá como agora tu queres Tá como agora tu queres Queres mais, tinda queres Queres mais, tinda queres Queres mais, tinda queres Queres mais Eu não posso continuar com isso, mas tu Queres mais, tinda queres Queres-te, queres-te mais Se ainda queres-te, queres-te mais Eu não posso continuar com isso, mas tu Eu não posso continuar com isso, mas tu Put my hands on the air, touch on my hair Tás ofegante, queres outra vez O ar que precisas pra continuar A provar a minha melanina Já começaste a pôr feelings again O que é que combinamos? Não quero mais três Se eu não aguentar, é melhor parar Eu não quero nada ser agora, mas tu Não entendes isso, tu Só queres compromisso Eu tento deixar claro, mas só que tu Queres-te mais, se ainda queres-te, queres-te Queres-te mais, se ainda queres-te, queres-te mais Eu não posso continuar com isso, mas tu Queres-te mais, se ainda queres-te, queres-te mais Se ainda queres-te, queres-te mais Eu não posso continuar com isso, mas eu não posso continuar com isso, mas é complicado, baby Saber que não dá, mas nos envolvemos de uma forma que eu não sei descrever Me sentes tão perto e às vezes tão longe, queres-te mais, se ainda queres-te, queres-te mais Eu não posso continuar com isso, mas tu Queres-te mais, se ainda queres-te, queres-te, queres-te mais Se ainda queres-te, queres-te, queres-te mais Eu não posso continuar com isso, mas tu